O Senhor Devir, gosta de filmes de espiões? Hoje em dia eles são muito sérios para o meu gosto. Ah, quando eu era criança era o emprego dos meus sonhos. Ser um espião. Sempre senti que nos antigos filmes do Bond os vilões eram os melhores. Que pena que nós dois crescemos. Valentine está fazendo experiências com armamento biológico. Teremos que resolver isso sozinhos. Eu quero que você proponha um candidato amanhã. Tá frio. Por que estamos andando? Você roubou a chave do carro. Esse carro é meu! QI Auto, primeiro prêmio na ginástica olímpica regional infantil. Excelente desempenho nos fuzileiros. Ele não é exatamente um dos nossos. Garanto que acharia uma solução. Quem é você? Um homem que libertou você. Eu nunca conheci um alfaiate. Mas eu sei que você não é um. Venha comigo. Viu o filme Trocando as Bolas? Não. Uma linda mulher? Bom, a questão é que você pode se transformar. Ah, como minha bela dama. É, você é cheio de surpresas. Aqui na Kingsman, trabalham em equipe e a coisa mais importante. Escolha um cãozinho. Um Pug? É um Bulldog, não é? Droga. Se estiver preparado para se adaptar e aprender, estou lhe oferecendo a oportunidade de se tornar um agente da Kingsman. Não é só isso? É claro que não. Hoje está nascendo uma nova era. Parece que muita gente vai morrer. Estou com cara de preocupado. Reúna todos os Kingsman. Eu não tenho estômago para violência. É só ver uma gota de sangue. Isso para mim basta. Vamos ficar aqui o dia todo ou vamos lutar? Não dá para me soltar? Desculpa amor, eu tenho que salvar o mundo. Vou te contar todo o meu plano e você vai achar um jeito de escapar. Por mim, tudo bem. Mas não é esse tipo de filme. Kingsman, serviço secreto. Breve nos cinemas. Olá, Valerie aqui com um fato muito legal de Thelma e Louise. Did you know that Ridley Scott had vetoed the idea of Louise kissing Thelma at the end? But Sarandon did it anyway without telling him. It was the last shot on the last day and Scott had no choice but to use it. And that, as they say, is history. Subscribe to keep up to date on all the latest trailers. See ya!